Segundo recado, vai pro porco. Esse porco aqui, esse porco safado na net, fiquei sabendo que esse porco aqui, ele ameaçou o Akira ontem, na Twitch, publicamente. Sim, eu... Ameaçou de deixá-lo cego, do outro olho. Do outro olho? É. Ou seja, resta um olho pro Akira... E o porco vai lá e ameaça tirar a visão do único olho que resta pro Akira. Então ele vai ficar de castigo hoje? Ele vai ficar de castigo hoje. Você pediu, né? Vai ficar de castigo. Você pediu. Não foi o que pediu, você pediu. Não pode ameaçar o Akira. Isso aí a gente vai ter que... O Akira tem uns problemas dele, a gente sabe. Mas não é assim que funciona, não. Todo mundo é que tem problema.